A energia fotovoltaica é ecologicamente sustentável e também pode ser financeiramente saudável. O custo mensal com a tarifa pode ser reduzido de forma considerável. A usina fotovoltaica é um conjunto de equipamentos que proporciona a geração de energia a partir da luz do sol. Hoje a gente tem aqui, a Prefeitura de Paró-Pebas dá um exemplo para o estado do Pará e para os outros municípios. Ele está implantando uma unidade com 472 módulos. A geração prevista para esse quantitativo é de cerca de 28 mil kWh por mês. Então isso já representa um custo reduzido gigante para os cofres públicos. Com a intenção de economizar cerca de 40% do consumo elétrico no centro administrativo municipal, a Prefeitura de Paró-Pebas, por meio da CEMECT, Secretaria Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia, fez o lançamento da primeira usina fotovoltaica de Parau-Pebas. A cerimônia de inauguração ocorreu no projeto PIPA, local onde foram instaladas as placas solares. Como você bem falou, foi o primeiro projeto piloto, a primeira usina de geração de energia solar fotovoltaica do município, onde vai trazer uma economia para os cofres públicos em 11 anos de 9 milhões de reais. É um ganho para Parau-Pebas, é o projeto, é um plano de trabalho do prefeito da CIE, que nós estamos engajados, toda a equipe da CEMECT está trabalhando nisso para a gente desenvolver Parau-Pebas mais ainda. Aqui na usina fotovoltaica foram instaladas mais de 400 placas solares, que vão gerar 23 mil kWh por mês, reduzindo assim os gastos dos cofres públicos de Parau-Pebas. Ao longo de 25 anos vai gerar economia em mais de 9 milhões e esse retorno deverá ser reaplicado em projetos de desenvolvimento para a população, invertimentos nas áreas da saúde, educação e segurança. Nós entendemos que é muito importante dar esse primeiro passo na construção dessa primeira usina fotovoltaica aqui de Parau-Pebas. Eu me sinto muito feliz de poder fazer parte dessa equipe que preparou isso, que pensou nisso e que está construindo isso tudo. Então, esse é um momento realmente especial para a nossa cidade, em que nós queremos entrar em um outro nível, inclusive, de consumo de energia. Nesse primeiro momento nós estamos fazendo para os prédios públicos e futuramente, com certeza, nós também vamos fazer para a comunidade como um todo. O vereador Zé Dubod, da Comissão de Mineração, Energia e Defesa do Meio Ambiente da Câmara Municipal, lembra que esteve visitando cidades que fizeram a implantação da energia solar e obtiveram excelentes resultados. Ele acredita que o município, com investimento, irá fomentar a utilização de fontes renováveis de energia na região. Tivemos com a equipe do gabinete do prefeito, inclusive com o prefeito, o secretário da SEGOV, secretário especial em Petrolina, Pernambuco, acompanhando esse projeto maravilhoso lá naquela cidade, naquele município. Projeto esse que traz redução nos cofres públicos e, ao mesmo tempo, sustentabilidade e cuidados ao meio ambiente. O prefeito da SEGOV, na oportunidade, no início do mandato, disse e afirmou que, em poucos meses, nós teríamos um projeto igual esse aqui na cidade de Paraupebas e, hoje, nós estamos num momento único, num momento muito importante também para a sustentabilidade da nossa querida Paraupebas, que é a inauguração dessa usina fotovoltaica. A princípio, eles têm a necessidade de abater as contas de energia dos prédios da prefeitura, então, essa gestão de crédito, eles que irão conduzir, né? A nossa usina, ela já está gerando desde quinta-feira, então, toda a energia que foi gerada aqui já está disponível para ser utilizada, né? Então, logo mais, a gente vai ter outras implantações e mais reduções nos custos fixos da prefeitura.